Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V no Online Pra mostrar galera mais coisas sobre o DLC de Natal e nós temos agora pra mostrar as máscaras e as roupas, tá certo? Então eu já estou aqui na praia, né, pra ver as máscaras e vamos dar mais uma olhada, ó, festivas, tá separada aqui a questão das festivas, vamos lá, sem máscara, ó Tem o Elfo Latino, que é o Elfo Mexicano, não, vou comprar tudo, ah, é grátis, legal, ah, acho que todo mundo já tem Ah não, eu posso comprar, Elfo Negro, não quero que parada não, Elfo Branco, Pão de Gengiro, ah, esse aqui ficou demais, cara Olha, não, eu vou botar essa aí, pode botar, pode botar Pinguim, irado Máscara do boneco de neve Essa voltou, né, essa teve ano passado Não, eu quero, não, eu quero pão de gengibre Caraca, que bagulho ridículo, cara Tem a máscara de rena Rena sorrida, não, volta aqui, rapá Papai Noel Latino Papai Noel Negro Papai Noel Branco Tem de todas as raças Não, me dá isso, me dá isso aqui Ah, e ela, isso aqui, isso aqui já tem, já era separado assim? Questão das máscaras? Era separado, culturais? Ih, eu não lembro de ser separado isso aqui não, hein Intimidação? Ah, maneiro, não sei se tá separado não, mas Agora tá, táticas Essas é o de, né Legal Bom Não, eu quero essa máscara aqui, ridícula Eu quero essa máscara, ridícula Ah, maluco Ah, essa aqui ganhou Minha nossa, que coisa ridícula essa máscara, galera Na moral Calma aí, agora vamos lá, de roupa, né Que você imagina Será que tem roupa desse boneco também? Tosco Ah, tem uma loja aqui, ó Bingo Vamos ali Pra dar uma olhada Eu tô com a minha máscara aqui de boneco Boneco de... Ah, biscoito Parece aquele homem de biscoito Biscoito de... Homem de giz Sei lá Parece aquele homem de biscoito lá do Shrek, né? Vocês lembram disso? Parece ele Vamos lá Tamo chegando aqui Pra ver quais são as roupas Eles têm bastante roupa Pelo que eles falaram ali E os kits de... Eu não entendi o que são os kits As bolsas de sei lá o que Eu não sei Bom Vamos ver primeiro os trajes, né Se foi liberado algum traje festivo Ahn Ó Trajes festivos Tem aqui, ó Pijama vermelho Caraca, que coisa ridícula, cara Tudo de graça Vamos comprar tudo Pijama listrado Pijama de inverno Pijama festivo Caraca, a moral tá muito tosco O Noel O Elfo O Pudim Ai, meu Deus do céu, cara Qual é a diferença? Que pesado Ah, tá Bom Vamos aqui no clima de Natal Vamos dar uma olhada nas blusas O que a gente tem aqui? Blusas festivas Vamos lá Esse aqui foi o que eu peguei O moletão de Elfo Pudim, não sei o que Vamos lá Jaqueta de Dente Lataliano Me dá Jaqueta de Papai Noel Camiseta de Rena Breco de Neve Tudo de graça Dente de Nataliano Papai Noel Dá pra fazer o Papai Noel completo aqui Vamos ver Calças Tem aqui Chapéu Vamos ver o que tem de chapéu Chapéus festivos Boné Rumbug virado Eu não posso ver atrás, não Me dá tudo Boné de gengibre Boné com foco vermelho Me dá Me dá tudo de graça Ho, ho, ho Preto virado Berra um bug Ela é gengibre Legal Gorro pompom Ó Gorro pompom Altiplano Gorro pompom xadrez Gorro elfo Lã bobo Gorro do lã elfo feliz Gorro do lã elfo safado Gorro do lã elfo ousado Gorro lã de pudim Árvore de elfo Árvore de Papai Noel Árvore estrelada Caraca, é muito chapéu Árvore verde estrada Me dá tudo Árvore sagrada Árvore roxa Tradicional Ah, maneiro Chifre de rena Hum, que viagem esse chifre O gorro do duende Gorro do papel anel verde Gorro do papel anel vermelho Já tive Na outra atualização eu tinha Blues eu já vi Eu quero ver calças agora Sapatos Vamos ver os sapatos que tem Botas Sapatos festivos Ah, só sapatos duende Daí, equipa Desbloqueei novidade aqui Ah, isso aqui é velho Tá Vamos ver o que a gente tem mais Só faltam as calças Calças e acessórios Esse aqui tem algum acessório novo Calças Vamos lá Calças festivas Cirolas festivas Eu já comprei, né Nos trajes Calças duende natalino Me dá E calças de papai noel Pra me dar também Esse papai noel é só uma calça vermelha No caso, né E aí vamos ver o que tem de acessório Pra colocar Cadê os óculos? Aqui, ó Será que tem óculos natal? Ah, não Não tem Ah Só tem os óculos hipster aqui Que não me interessa O que é isso aqui? Pra vir aqui atrás Nunca entrei aqui Loucura, cara Olha Eu tô bonitinho De papai noel, cara Caraca Bom, galera Eu acredito que essas Sejam as novidades Que tem em relação de roupa Eu acho que não deve ter mais Nada De novo Mas eu não sei Vamos ficar aí no clima natalino Até o final Calma aí Calma aí Que eu preciso tirar uma selfie Com aquela Com aquela Com aquela máscara Pera aí Me dá aqui, ó Inventário Máscara Acessórios Cadê minhas máscaras? Máscaras Papai noel Não Eu quero o Nosso amigo homem de gengibre Que eu tenho todas as máscaras Né Coisa pra cacete Pra passar aqui Me dá Isso Ah, meu Deus do céu Esse mesmo vai ficar E eu vou tirar uma selfie E já mandar lá Pro social club Me dá aqui Vamos tirar uma selfie Com o homem de gengibre Tira a selfie, pô Virar isso Ai, meu Deus do céu Cara Esse homem de gengibre Tá uma graça Caraca Calma aí, cara Não tá olhando direito Tá olhando de uma maneira burra Tirei Tá aí a minha foto Homem de gengibre Que ridículo Eu vou ficar com essa máscara Até o fim do Natal Finalmente não sei É muito ridículo Entendeu? Por isso que eu gostei E pior que não é uma máscara Máscara, né Tipo Quer dizer É uma máscara Mas só fica na frente Não é igual as outras Cara, que loucura Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clique no gostei Adicione no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu